Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais uma disciplina de história, uma revisão do nosso LV1. Lembra do nosso LV1? Isso! O nosso conteúdo, identidade, certidão de nascimento. São dois documentos muito importantes na vida de uma criança. Crianças, toda criança tem que ter um nome. Sabiam quando vocês estão na barriga da mamãe? A mamãe já fica pensando, junto com o papai, o nome que vai dar a você. Às vezes ela tira seu nome de uma flor, como eu já disse em uma aula passada, da Bíblia, né? Como os da Raquel, Davi, que são nomes bíblicos. Mas a sua mãe tem aquela importância, aquele motivo, algum motivo de ter tirado o seu nome de algum lugar. Às vezes do seu avô, da sua avó, para homenageá-los. Quem sabe? Você tem uma história do seu nome. A sua história começa dentro da barriga da sua mamãe. Mas, chega a hora de você querer sair, nascer. Então, a sua mamãe e o seu papai vão para a maternidade. Lá, você tem que sair com um documento muito importante. Vocês sabem qual é? Muito bem! A certidão de nascimento. Essa aqui, ó. Esse documento aqui, já na maternidade, Quando a sua mãe já sabe o seu nome, Ela já, lá na maternidade, no peçário, A sua mãe já é encaminhada para tirar a sua certidão de nascimento. Isso! Aqui nessa certidão de nascimento, contém todas as suas informações. A hora que você nasceu, O dia que você nasceu, A cidade que você nasceu, O nome do seu pai, O nome da sua mãe, Tem o nome do seu avô, O nome da sua avó paternos, Que é por parte de quem? Do papai. E tem o nome dos seus avós maternos, Que é por parte de quem? Da mamãe. Tia Silvanei. Então, nós temos avô paternos, E avô maternos? Sim! E isso está contido aqui, ó. Na sua certidão de nascimento, Sai o nome da sua mamãe, Complete o nome do seu papai, E o nome que a sua mamãe escolheu para você, Ela escolheu um lindo nome para você. Por exemplo, Este meninozinho aí, Essa identidade é dele, Essa identidadezinha aqui é dele, E o nome dele é João Salvador, A mãe dele gosta desse nome. Então, ela homenageou alguma pessoa, Depois pergunta a mamãe, Da onde vem a história do seu nome? Da onde surgiu o seu nome? Certo? Você pergunta, Faz uma pesquisa em casa, Com a mamãe, Com o papai, Da onde vem o seu nome? Tá bom? Na certidão de nascimento, Tem a cidade que você nasceu, Tem a hora que você entrou no hospital, O dia do seu aniversário, Está todas as suas informações, Aqui. Mas, se eu se banei, Na minha casa, Eu tenho uma carteirinha de vacinação, Tem, Toda criança tem a carteirinha de vacinação, Só que lá, Não está contido, Todas as informações, Que tem a certidão de nascimento, A certidão de nascimento, É um dos principais registros, Da criança, E de nós também adultos, Essa outra aqui, É a identidade, Certo? A identidade, Vocês podem ver, Que tem o retrato, Mas, tia, Se eu me engano, Dá só eu explicar, Identidade não é só para adulto? Não, 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 Identidade, É também para crianças, É muito importante, A criança, Ter uma identidade, Desde pequeno, Sabe por quê? A sua mamãe, Vai para você ao shopping, Né? Por uma casa da vida, Vocês se desencontram, Mas você, Criança, Está com a sua identidade, Então, A pessoa que ele achar, Vai encontrar a sua mamãe, Por quê? Na sua identidade, Está o nome da sua mãe, Está o nome do seu pai, Está a sua foto, Que é a sua foto, Essa foto aqui, É do meninozinho, Chamado, Eretton Silva Fonseca, Então, Essa identidade é dele, Esse desenho aqui, É polegar, Quando vocês forem tirar, Vão fazer isso aqui, Catia Silvanderia, Fez, Vai mostrar para vocês, O polegar direito, Vai colocar lá na sua identidade, O seu polegar, Vão passar uma tinta assim, No seu dedinho, Para botar aqui, Porque todo polegar, É diferente um do outro, Toda digital, Não existe digitais iguais, Uma digital, É diferente da outra, Certo? Então, Aqui contém, Gente, O CEP, A pessoa que achar você, Vai saber onde você mora, Quem são seus pais, Então, A identidade, Quando você já tem, Assim, Cinco, Seis anos, Nessa faixa, Mais ou menos, É muito importante, Tirar, Pedir a mamãe, Mamãe, Vamos tirar, Eu quero a minha identidade, Mamãe, Certo? Não é só nós, Adultos, Que podemos ter identidade, Não, Então, Esses dois documentos, Criança, São muito importantes, Na vida, De vocês, Criança, Nós também, Adultos, Todos nós, Tia Silvanéi, Tu tem um certidão de nascimento? Sim, Eu tenho, Sua mamãe tem, Seu pai tem, Sua avó tem, Todos nós temos, Tia Silvanéi, A senhora tem uma identidade? Sim, Eu tenho, Sua mãe tem, Identidade, É para identificar vocês, Crianças, Então, Peça a mamãe, Aproveitem, Quando tiver assim, Uma foguinha, Mamãe, Vamos tirar a minha identidade? Eu quero a minha identidade, Certo? Então, Esses dois documentos, Identidade, Já está dizendo, É identificando você, E esse aqui, É sua certidão de nascimento, Ok, Crianças? Como eu toda a vida digo, No final dos nossos vídeos, Prataforma, Sai, E a nossa agenda é do, Está disponível, À disposição, De vocês, Ok? Beijos, E até a próxima aula!